Música Eu achei que eu não ia, não ia ver isso daqui, porque vários veio, prometeram e nada de acontecer, né? Ninguém acreditou, agora é um sonho que está tornando realidade. A gente vem lutando por isso há muitos anos. Música Uma unidade básica de saúde nova, como essa do Jundia e Mirim, é uma vitória para os moradores do bairro. Este postinho foi muito desejado, houve muitos pedidos da gente aqui do bairro. Uma estrutura dessa daqui, ambiente agradável, pessoal também bem receptivo. Então, pra gente, isso aqui é um sonho. Hoje eu estou vendo aqui algo muito bonito, né? Além do que a gente esperava. Música 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 Música